Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal E tem a soma de perigo Foi beijando minha boca com a mão pra minha boca Essa bebê provoca-lo na glória Vem deslizando, que eu tô engançando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando canto Vem deslizando, que eu tô engançando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando canto Vem deslizando, que eu tô engançando Ela me pede, não para não Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando canto Vem, 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 vem E o pedido E o botão Vai gantar Até mim Né, né, né E o pedido E o botão Vai gantar Tu vai, mas sempre vamo Tchau, tchau.